Olha, vamos com informação aqui no programa. Médico tem carro de luxo furtado em um condomínio aqui de Maringá. O elemento entrou facilmente, foi pra garagem, entrou no carro, ligou, deu partida e levou embora. E tem câmera de segurança que mostra o ladrão, hein? Se alguém conheceu o sujeito aí, avisa a polícia. Conta, Elis. Polícia Civil de Maringá trabalha na investigação de um furto de uma BMW que aconteceu em um estabelecimento médico aqui da cidade, na Zona 5. Imagens de câmeras de segurança do local mostram um homem de blusa branca, utilizando óculos, um homem de estatura alta, que trafega pelo centro médico, vai até o quarto andar, anda um pouco ali pela recepção e depois desce para o acesso ao estacionamento. Esse homem está com algum controle, uma espécie de chave, não é possível identificar nas imagens o que ele tem nas mãos, mas o que intriga os policiais é que ele abre a porta dessa BMW com muita facilidade e sai com ela pelo local. Segundo informações da polícia, essa BMW pertence a um médico que trabalha nesse centro médico aqui da cidade e ele informou aos policiais que perdeu a chave do carro há cerca de quatro anos, mas está com a chave reserva e também já recuperou a chave que ele havia perdido. Então, a polícia trabalha agora com a hipótese do que pode ter acontecido para que esse homem tenha conseguido abrir essa BMW e também há informações de que essa BMW não tinha seguro. Então, aquela hipótese de poder ser um golpe aplicado pelo seguro também foi descartada pelos policiais. Essas imagens estão sendo divulgadas com o intuito de ajudar aos policiais a encontrarem esse homem. Se você que está assistindo conhece esse homem ou já viu ele, ajude os policiais a identificar para que ele possa ser preso por esse crime de furto que ele cometeu em um centro médico aqui na Zona 5 de Maringá. Está aí o momento em que ele estava levando a BMW. Olha o elemento aí, põe a tela cheia para o povo ver aí. Alô, você conhece esse sujeito aí? Ele é ladrão, viu? A polícia está falando que ele é ladrão, que ele furtou um veículo e a polícia quer pegar ele para saber onde foi que ele levou, se ele vendeu para alguém. Aí, olha o elemento aí, está com a máscarazinha ali no rosto. Alguém conhece o sujeito? Ele foi em direção à garagem. Teve uma facilidade muito grande para conseguir ali abrir o carro. E olha quem sabe de carro de luxo. É difícil abrir, né? Mas abriu, deu partida, foi embora. Olha ele aí, ó. E agora a polícia passou por pessoas ali no centro médico e depois acabou praticando o furto. A polícia já está com as imagens também e agora tenta localizar aí o meninão. É mais, olha lá, o momento que ele foi lá para o estacionamento e acabou ali, ó, facilmente entrando no carro.